Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo do Vinglory News Pessoal, o seguinte, hoje o Vinglory divulgou na sua página no Facebook um tease sobre um suposto novo herói ou skin Eu acredito que seja um novo herói, porque não parece nada com nenhum herói, então provavelmente não é uma skin Primeiro, vou deixar o tease rolar para a gente comentar sobre isso, beleza? Então confere aí É, meus amigos, eu acredito que seja um novo herói Confiram essa imagem aqui de um frame exato desse tease, onde mostra o personagem Como vocês podem ver, ele tem uma foice ali, se fosse uma skin seria o do Black ou do Cru Só que esse estilo não combina nada nada com o Black e se fosse o Cru teria algum espaço ali entre o peito para aquela foice entrar e ele não possui isso Por esse motivo, acredito que é um novo herói, ainda não temos mais informações sobre ele, mas assim que o Vinglory divulgar mais informações, irei trazer aqui o mais breve possível para vocês, beleza? Então comente aqui abaixo o que você acha sobre esse tease, é um herói ou é uma skin? Vou deixar uma enquete aqui em cima também para você votar se é um skin ou herói, meu palpite é um herói sim Então é isso jovens, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, só lembrando que agora temos um grupo lá no Facebook O link dele está aqui na descrição desse vídeo, então corre lá e participa que nosso grupo está incrível Não se esqueça de avaliar esse vídeo, deixa seu joinha, se for novo no canal já vai se inscrevendo aqui e ativa as notificações do sininho para não perder nenhuma futura novidade Até a próxima, tchau!